Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Estamos em uma época de grandes mudanças. Estamos a serviço da humanidade elevando nossas vibrações individuais, a níveis mais elevados de consciência, através da consciência, amor próprio e compaixão. Ao fazermos isso, elevamos a vibração de toda a humanidade, e aceleramos a essensão planetária em massa. O processo de despertar, para quem você realmente é, começa com sua vontade de fazer seu trabalho interior, e fazer as mudanças necessárias dentro de si. O trabalho a que me refiro é, limpar todas as suas velhas emoções negativas, como raiva, medo, culpa e vergonha, que causam profundos padrões de sofrimento em seu ser. À medida que nos curamos, ajudamos a curar os outros, ajudamos a curar a Mãe Terra, Gaia. Toda vez que uma pessoa se cura, ela transforma sua vibração, e ancora uma frequência mais alta no sistema de grade energética, cristalina de Gaia. À medida que mais humanos escolhem trabalhar em si mesmos, mais luz é ancorada em Gaia. O processo de ascensão planetária, envolve muitas mudanças, que estão afetando todos os seres vivos no planeta agora. A Terra está mudando dramaticamente e liberando muito da densidade, que não serve mais a ela ou a humanidade. Ela está limpando a casa, por assim dizer, e a humanidade tem uma escolha, junte-se a ela ou vá embora. O termo grande despertar é um termo, que tem sido usado para descrever, as mudanças na consciência que estão ocorrendo, no planeta neste momento. As mudanças na consciência, são devidas aos efeitos de fótons de luz, altamente carregados, que estão bombardeando o planeta, a partir do núcleo galáctico. Esses fótons são carregados, com informações, luz ou códigos de DNA, que são projetados para, ativar nosso DNA, e nos transformar em frequências mais altas de luz. O resultado dessas atualizações na consciência, será uma mudança na vibração da humanidade, e um aumento em nossa consciência de quem realmente somos no nível da alma. À medida que isso ocorre, começaremos a liberar os velhos modos de ser, inércia, medo, ódio e ganância, e começaremos a viver, a partir de uma frequência vibratória mais alta, onde nos sentimos conectados um ao outro o tempo todo, porque nos veremos como um ao outro. Há uma grande quantidade de informações disponíveis, sobre o que está acontecendo durante, este ciclo evolutivo para a humanidade. No entanto, é importante que entendamos, que este não é apenas um exercício mental, mas desenvolve todo o nosso ser, nossos corpos emocionais e físicos também, à medida que os humanos se tornam mais conscientes, de seus corpos emocionais, eles também se tornam mais conscientes, de que seus pensamentos criam emoções, que então criam sua experiência na vida. O mundo está mudando, nossa consciência está mudando, e as velhas formas de ganância, controle e dominação se dissolverão, quando as pessoas pararem de alimentá-las com sua energia. A nova era de paz, amor e consciência de unidade, está em andamento. As raças extraterrestres, estão esperando há milênios, para que os humanos alcancem esse nível de maturidade, onde possamos trabalhar juntos com, outras raças em paz, equilíbrio e harmonia. Todos nós temos um eu superior, um espírito interior e uma alma. O eu superior é a extensão de Deus ou fonte. No nível quântico, tudo é um e conectado, desde o início dos tempos, fomos semeados com a inteligência, intuição e criatividade de nossas famílias espaciais, e nos foi dado o livre-arbítrio para escolher, o quão avançadas nossas civilizações seriam nesta era de ouro, a partir da observação da humanidade ao longo de muitas gerações, por vontade própria, e é isso que nos separa dos animais. Os humanos são viciados em dor e sofrimento, pois usam isso como forma de aprender lições, o que é parte integrante de sua evolução. Então, isso também pode ser usado por entidades egoístas negativas, para nos manter no medo e na ignorância, reprimindo assim nosso verdadeiro potencial, como uma raça que poderia ter tido a civilização mais avançada da Terra hoje, se não seguíssemos o caminho dos outros, como os reptilianos, galácticos negativos, arcontes, cinzas, etc., que dominaram nosso planeta por muitos milhares de anos, o ego mente quer controlar através do medo, e da manipulação e opera no modo de sobrevivência, ao invés do amor porque tem medo de morrer. Isso foi manipulado por outros para que eles possam nos controlar, através da programação baseada no medo, que todos nós absorvemos em nossas mentes subconscientes, em níveis que estão arrangados, a informação sobre nossas raízes galácticas não é nova, mas está ganhando credibilidade agora, que as massas estão despertando e compreendendo a verdade de suas origens. Todos que fizeram pesquisas sobre as origens da humanidade, chegaram à mesma conclusão, que somos uma raça híbrida alienígena com DNA de muitos sistemas estelares diferentes, estamos em um momento de grandes mudanças. Os antigos há muito predisseram este tempo, e é por isso que estamos aqui. Através da evolução espiritual e da ativação do nosso DNA, somos nós que acenderemos as luzes para o resto da humanidade. Hoje, trata-se de se reconectar com seu ser interior e programar seu DNA, para lembrar quem você realmente é. Por meio dessa lembrança, exploraremos nossas habilidades e conhecimentos latentes, que foram trancados em nosso DNA e aprofundaremos nossos níveis de consciência, enquanto existimos nesses corpos físicos. À medida que passamos pelo processo de ascensão, nosso DNA adormecido começará a ser ativado. Isso significa que as informações contidas em nosso DNA, começarão a se desvendar e fluir através de nós, trazendo consigo o conhecimento de muitas coisas, incluindo a cura de nós mesmos e dos outros. Quanto mais filamentos de DNA ativarmos, mais consciência teremos de quem realmente somos, e qual é o nosso propósito nesta vida. À medida que aumentamos nossa frequência, mais conhecimento se torna disponível, para nós. À medida que nos tornemos mais abertos, mais conscientes e prontos para isso, o Universo está se expandindo, a uma taxa mais alta do que nunca, e a Terra está sendo afetada por isso de várias maneiras, incluindo o aumento dos níveis de energia que atinge nosso planeta. Essa onda de energia está influenciando os campos magnéticos da Terra, que estão diminuindo 10% por década, o que está fazendo com que o planeta vibre em uma frequência mais alta. Não é apenas a Terra que está mudando, o Universo ao nosso redor está em um estado de fluxo, com galáxias inteiras e sistemas solares, mudando de forma e posição. Tudo o que observamos no espaço mudou nos últimos anos, provando que o que nos foi dito sobre o nosso Universo está incorreto, e que ainda existem muitos segredos a serem descobertos. Nós te amamos muito. Estamos aqui com você, somos a sua família de luz. VITÓRIA DA LUZ VITÓRIA DA LUZ VITÓRIA DA LUZ Transcrição e Legendas Pedro Negri